DJ Rio do Marlé E as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô, a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é a morte que entra Eu não quero que você se entenda Que o meu amor é a morte que entra Eu sinto docente, eu sinto docente Eu sinto docente, assim é a gente Eu sinto docente, eu sinto docente Eu sinto docente, assim é a gente Vamos suciar, show! Vamos dar a virada, vai! O que os olhos não veem, o coração não sente O que você não vê é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Deixa bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô, a flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é a morte que entra Eu sinto docente, eu sinto docente Eu sinto docente, eu sinto docente Eu sinto docente, assim é a gente Isso aqui é a porra do dinheiro Você é a porra do dinheiro Bora pegar o seu menino Vem, vem Pastor Isaac, vá, quê? Nester urbano, eu quero ver Nester urbano, eu quero ver Vem botar pra voer Nester urbano, eu quero ver Nester urbano, eu quero ver Nester urbano, eu quero ver Ela vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela vai descendo, vai descendo Desce com o bumbum tremendo Ela vai descendo, vai descendo, vai Ela vai descendo, vai descendo Bora menino! Desce o menino rebolando o canoê Desce o menino rebolando o canoê Desce o menino rebolando o canoê Vem volta pra moê Desce o menino rebolando o canoê Desce o menino rebolando o canoê Desce o menino rebolando o canoê Vem volta pra moê E pra cantar comigo é ele, meu parceiro Vieira, digitais do forró Deixa comigo meu parceiro, é o mix, e aí? Tá se menino rebolando e quero ver E bota pra moer Ela vai nascer, vai nascer Vai nascer, vai, ela vai nascer, vai nascer Desce o bumbum treme, ela vai nascer Vai nascer, vai nascer, vai Ela vai nascer, vai nascer Desce o bumbum treme Desce menino rebolando e quero ver E bota pra moer Desce menino rebolando e quero ver E bota pra moer Sucesso do Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Tico-diga, tico-diga Sucesso, vamos embora! Vem, vai! E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da torre toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começar o sol, vem, vai! Vem, ela joga, ela é pina, ela joga Vai, vai! Tico-diga, tico-diga Ela joga, ela é pina, ela joga Vem, vai! Tico-dico-dico A mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começa o sol, vem, vai! Vai, 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 vai! E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começa o sol, vem, vai! E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começa o sol, vem, vai! Vem, ela joga, ela é pina, ela joga Vai, vai! Tico-dico, tico-dico Ela joga, ela é pina, ela joga Vem, vai! Tico-dico A mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começa o sol, vem, vai! E a mina é louca, ela toma toda Bebe, vem dançando, é dona da porra toda Não lembra do ex, ela tá soltinha Lá, ela tá soltinha Vai jogar na rapa quando começa o sol, vem, vai! Vai, vai! Vem, vem! Vai, 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 vai! Uh! Vem, vai! Certo, Rodaleira! Oi, menina! Oi, ele é filho! Tico-dico Tico-dico Vem dançar! Ah! É uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Essa menina de shortinho é uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Quando eu chego na peste eu faço uma gudim dos cabelos É desse jeito que eu gosto de dançar, é desse jeito que ela gosta de mexer É desse jeito que eu gosto de dançar, é um forró delírio até o dia amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, o seu forró delírio vai até o amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, o seu forró delírio você também vai mexer Nós botei pra moer, o seu forró delírio vai até o amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, o seu forró delírio você também vai mexer Se a menina de shortinho é uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Se a menina de shortinho é uma loucura quando eu danço com ela e é agarrado na cintura Quando eu chego na peste eu faço uma gudim dos cabelos Ela balança a budinha, sacudindo os cabelos Quando eu chego na peste eu faço uma gudim dos cabelos Ela balança a budinha, sacudindo os cabelos Desse jeito que eu gosto de dançar É desse jeito que eu gosto de mexer É desse jeito que eu gosto de dançar Com o forró delírio até o dia amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, o seu forró delírio vai até o amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, dançando forró delírio você também vai mexer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, o seu forró delírio vai até o amanhecer Nós botei pra moer, nós botei pra moer, dançando forró delírio você também vai mexer Com o forró delírio Valeu meu parceiro, tô aí Obrigado pela canção do rei Tô aí um pancadão Compositor moral Fala bebê Sucesso! Seu forró delírio Uou! Digo, 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 digo Essa é meu patrão Carlelson Vaqueiro Tamo junto! O que tudo começou? Eu tinha uma sexta feira Eu tava na balada Eu tava na zoeira E ela chegou Me perguntando Se eu tava solteiro Eu tava namorado E aí eu perguntei pra ela Que eu tô ali, me leve e soltou Aí eu respondi pra ela Que eu tô ali, me leve e soltou Quase me beijo Chegue-me e beijo Você me perguntou Se eu tava solteiro Quase me beijo Chegue-me e beijo Você me perguntou Se eu tava solteiro Quase me beijo Chegue-me e beijo Você me perguntou Se eu tava solteiro Quase me beijo Chegue-me e beijo Você me perguntou Se eu tava solteiro Tudo começou em uma sexta-feira Eu tava na balada, eu tava na zoeira Ela chegou me perguntando Se eu tava solteiro ou tava namorado Aí eu fiz o dia pra ela Eu tô livre, leve e solto Eu respondi pra ela Eu tô livre, leve e solto Eu gostei de mim, cheguei e me beijei Eu gostei de mim, cheguei e me beijei Eu gostei de mim Ai, 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 ai Se eu tava solteiro, se me beijei Cheguei e me beijei Você me perguntou Se eu tava solteiro Vem Eu tô solteiro e tô desvanderado Vem Vem Ela falou que quer namorar Não dá Nesse tipo de relação Eu não sou um cara certo Mas se quiser ficar pro ficar Eu prometo que meu corpo te empresta Eu prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Tu fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Se forró do lírio Abraçar meu parceiro Isaac Baqueira Morar junto e misturar Vamos embora Ela falou que quer namorar Não dá Pra esse tipo de relação Eu não sou um cara certo Mas se quiser ficar pro ficar Eu prometo que meu corpo te empresta Eu prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Vamos combinar assim É só ligar pra mim Então fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar Quase chacoalhando o rabo Resolta um bicho a parte, chacoalhar o rabo, chacoalhar o rabo, 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 rabo Vamos lá, sucesso do Léo Mix Olha a pegada Você quer lambada bem, você quer dançar então vem, vem que vem que vem que tem Vem pro meu desbateiro, quer lambada bem, você quer dançar então vem, vem que vem que vem que tem Vem pro meu desbateiro, misturei lambaçuca com o tal do piseiro Toma aqui, 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 Se quer dançar Então vem, vem que vem que vem que tem Vem pro meu Desbateiro Quer lambada? Vem Se quer dançar Então vem! Vem que vem que tem Vem pro meu Desbateiro Misturei lamba-suque com o tal do piseiro Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma Aqui tem piseiro! Eim aqui tem piseiro! Desceu, sacudiu Balançou, dançou Desceu, sacudiu Balançou, balançou Desceu, sacudiu Balançou, dançou Misturei o Lampazunk O pisele estourou Toma, aqui, toma, toma Aqui tem piseiro Toma, aqui, toma, toma Toma, aqui, toma, toma Aqui tem piseiro Vamos lá! Fiquei com a novinha aqui no domena No mão jogava tudo a toda hora Quase que eu passo mal O balão é assim Sem ele, sem venceira Ainda nem ligou pro luxo Eu me vei ela lá pra cercar E na coxina ela jogava o rabetão E lá na cerca ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E na sua limunda quase uma dona de danção E na coxina ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E lá na cerca ela jogava o rabetão E na sua limunda quase uma dona de danção Eu fiquei com a novinha aqui no domena E na coxina ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E na coxina ela jogava o rabetão E na sua limunda quase uma dona de danção E na cocheira ela joga burra betão E na cocheira ela joga burra betão A sua limuta, a tabela seca Eu vou ligar meu paredão Hoje eu vou botar pressão As mina do rabetão Desce com o bumbum tremendo Vou ligar meu paredão Hoje eu vou botar pressão As mina do rabetão Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo A sovinha tudo louca E o meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo Ela vinha tudo louca Com o meu paredão batendo Vem para balançar Volta pra sacudir Da novinha vem mexer O swing é envolvente A novinha vai descer Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo Eu vou ligar meu paredão Eu vou ligar meu paredão Hoje eu vou botar pressão As mina do rabetão Desce com o bumbum tremendo Vou ligar meu paredão Hoje eu vou botar pressão As mina do rabetão Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca E o meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca E o meu paredão batendo Se embora balançar Volta pra sacudir Da novinha vem mexer O swing é envolvente A novinha vai descer Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo As ovinha tudo louca E o meu paredão batendo Desce com o bumbum tremendo Sobe com o bumbum tremendo As roupinhas tudo louca Vai, 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 vai As roupinhas tudo louca E o meu paredão batendo As roupinhas tudo louca E o meu paredão batendo Eita burrada, menina Vamos se bater Agora as roupinhas vai no chão, vai no chão, vai As roupinhas tudo louca E o meu paredão batendo As roupinhas tudo louca Essa mulher danada, vai, vai, vai As roupinhas tudo louca E o meu paredão batendo As roupinhas tudo louca O meu paredão batendo Olha o som e ae Saque a porra Olha ali Sucesso, Lid City Tá pegado tudo ali Vamos lá Vamos lá Bora aí Kelly Eu sou um acostumado Com esse vai embora que você Volte pra mim Da mesma forma que te abraça Um beijo aconteceu Naquela vez Eu sei que eu vou esperar Eu sei que eu vou esperar E você, você quer e não vai dar Dessa vez, você quer e não vai dar Dessa vez eu não errei em tentar Será que não vai? Não vai Escute essa frase Uma declaração E para você O que é que eu vou fazer Se um dia eu te perder Vem cá Vem me amando Vem a paixão E a tarde vai Te amo e você não deu valor Volte pra mim Vem se me esquece Não quero mais seu amor Volte pra mim Te amo e você não deu valor Volte pra mim Vem se me esquece Não quero mais seu amor Eu te amei Eu fui bem Você não deu valor Os amados se esquecem Agora não, vou suprar você Te amo e você não deu valor Eu se esqueci, não quero mais seu amor Eu te amo e você não deu valor Eu se esqueci, não quero mais seu amor Kelly, eu estou acostumado Por isso que vai voltar de você Volte pra mim Da mesma forma que te abraça Seu beijo aconteceu daquela vez Pela hora eu sei que eu vou te esperar Viver sem você que ele não vai dar Dessa vez eu não errei em tentar Escute a sua frase E o que é que eu vou fazer? E se um dia eu te perder Vem cá, vem me amar Vem a paixão E a tarde vai Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Você não esquece, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu te esqueci, não quero mais seu amor Eu te amei e eu curtei Você não deu valor Segundo, eu te esqueci Agora eu não Volte pra você Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu te esqueci, não quero mais seu amor Volte pra mim Eu te amo e você não deu valor Volte pra mim Eu te esqueci, não quero mais seu amor Sucesso Forró, o delírio Sai ali Vamos semana Onde ele joga o bebê Soca linda ali no bairro O ano vinha me parou Eu ia passar fim de semana Comigo fazendo amor Disse aí gostei Quem precisa me chamar Quando chega lá no tal É sequência de soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Que delícia vai Soca, ai Ai bebê Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Que delícia a beber Tava linda ali no baile A novinha me parou Já passa fim de semana Comigo fazendo amor Que isso aí gostei Quem precisa me chamar Quando chega lá no carro Isso aí que pensaram Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca 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 Já não sei o que fazer, pra ter teu prazer O que será de mim, viver sem você O povo volta pra mim, coração já na ponte Solidão não tem fim, sozinho outra vez Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Oh, Lara, vem voltar pra mim, Lara Solidão não tem fim, Lara Vem voltar pra mim, Lara Solidão não tem fim Já não sei o que fazer, pra ter teu prazer O que será de mim, viver sem você O povo volta pra mim, coração já na ponte Solidão não tem fim, sim outra vez Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo mudou Baby, baby Baby, volta pra mim, Lara Solidão não tem fim Não sei por que tudo mudou 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 Já tô cansado de sofrer, fora que tá feio, meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir, eu vou ficar no carro, meu lugar é aqui Já tô cansado de sofrer, fora que tá feio, meu coração tá de armazenamento cheio Eu já me decidi, eu vou te deixar ir, eu vou ficar no carro, meu lugar é aqui Você não sabe o que é amor, bebê Já regulei o som e já preparei a piscina Já chamei a Fernanda e ela vai trazer uma prima Cigarro eletrônico ela tá segurando Hoje a farrote é boa, ela é vitado comando Sentando, 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 sentando Ela superou o editar no paredão Sentando, 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 sentando Ela superou o editar no paredão Cigando, sentando, 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 sentando Já regulei o som e já preparei a piscina Já chamei a Fernanda e ela vai trazer uma prima Cigarro eletrônico ela tá segurando Hoje a farrote é boa, ela é vitado comando Hoje a farrote é boa, ela é vitado comando Sentando, 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 sentando Ela superou o editar no paredão Cigando, sentando, sentando, sentando Ela superou o editar no paredão Cigando, 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 cigando Ela superou o editar no paredão Sentando, sentando, sentando Eu sim, se não puder Mastigar o teu amigualiteiro, bebê Sucesso Eu não quero nem saber quem morreu Eu só sei que eu vou passar o rodo, bebê Você delírio Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada Rebolando sem dó e sem pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela Eu cuidei dela desse corpo gostoso Agora é meu Só ando cheirosa e bem vestida É um amor pra toda a vida Porque eu cuidei Eu dei valor Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei seu amor Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha travada Revolando e sem dó, sem o pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela, desse corpo que eu sou Se agora é meu, só anda cheirosa e bem vertida E é um amor pra toda vida Eu cuidei! Eu dei valor Eu cuidei, eu cuidei Eu ganhei seu amor Eu ganhei Eu ganhei Seu amor Eu cuidei, eu ganhei Eu ganhei seu amor Chama, menina Seu amor Você escuta nessa quarentena Abra a mão e solta o som E bota o forró do lindo menino O véi chegou, papai A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente chega nela Ela dá uma gemidinha A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente chega nela Ela dá uma gemidinha Essa menina é muito diferente Esse gemidinho que mexe com a mãe Ela tem 15, seu bio tem 60 Esse neriado, meu véi E ela perde, perde, tapa, toma, toma, toma E ela perde, tapa, toma, toma, toma E ela perde, tapa, toma, toma E ela perde, tapa, toma, toma E ela caça meu dinheiro Eu tô pau, de sorte E ela perde, perde, tapa, toma, toma, toma E ela caça meu dinheiro Ei! Oh, pancada! Seu delirio Abre a mala e solta o som A mulher boa tem que ser uma novinha Quando a gente chega nela, ela dá uma gemidinha Essa menina é muito perene Tem gemidinho que mexe igualmente Ela tem 15, eu vi o 10 a 100 E se ele é liado, porrei E ela pede, pede, tap, toma, 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 vale E ela gasta meu dinheiro, o topo de zanteiro E ela pede, pede, tap, toma, 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 vale E ela gasta meu dinheiro Eita que zanteiro, velho Abre a mão e solta o som e toca, forró, delírio Ai, meus queridos Solta a pressão, menina O delírio chegou E vai Vai descendo, vai trabalhando A mulher da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho e garoto Não falta nada Tu monta aqui no meu cavalo Que hoje vai ser pressão Se embora beber um dré Dentro do meu caminhão Tu quer Mas ela ficou chafada Ela ficou chafada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chafada Enfinando o rabetão Desse jeito vai se acabar Bora neném do gol ficha, vale o ficha, vamos lá Para trás de rogação Bola e nada, segura a fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio, garanto, não falta nada Conto aqui no meu cavalo, que hoje vai sem pressão Se bora beber um treto, não trego no caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vai se agarrar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão DJ Rio do Marley Ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão, desse jeito vai se agarrar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão Sucesso vem! Viva, meu patrão Wilson, Estúdio V7 Vai mais nós, DJ Joel Roots, Colégio São Luiz Viva Arreta o inimigo, se forra o inimigo Chora na bota, aperta a cunha, arrocha e desce Quando o Leozinho vai mandar, não vinha, tu fica esperto Quero ver flexionando, senta, dó de pé na mesa Leozinho que vai mandar, não vinha, tu fica esperto Quero ver flexionando, senta, dó de pé na mesa Chora na bota Enquanto o Leozinho manda, tu flexionando, a xerê E quando o Leozinho vai mandar, não vinha, tu fica esperto Quero ver flexionando, senta, dó de pé na mesa Leozinho que vai mandar, não vinha, tu fica esperto Quero ver flexionando, senta, dó de pé na bota Leozinho que vai mandar, não vinha, tu fica esperto Quero ver flexionando, senta, dó de pé na bota E quando o Leozinho mandar, tu flexiona, a xerê É o piseiro do Brasil É a onda da quarentena E quando o Leozinho mandar, tu flexiona, a xerê Fica em casa Ai, o Sereiro É o Sereiro da quarentena E quando o Leozinho mandar, tu flexiona, a xerê E quando o Leozinho mandar, tu flexiona, a xerê E quando o Leozinho mandar, tu flexiona, a xerê Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é louco, com forró e doido no chão A mulherada gosta de raqueiro campeão Se for dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pros meu povo Não deve nada, ninguém festa no interior É tão demais, a noite acaba o sol atende o povo Querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que eu pisei no meio do sol quente Vou estar no interior É tão demais, a noite acaba o sol atende o povo Querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que eu pisei no meio do sol quente Saque a porra dele! Fala na bota! Se quer virar melhor, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Tem a casa na praia, tem preço Não compra a paz do meu interior O povo aqui é louco, com forró e doido no chão A mulherada gosta de raqueiro campeão Se for dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pros meu povo Não deve nada, ninguém festa no interior É tão demais, a noite acaba o sol atende o povo Querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que eu pisei no meio do sol quente Mas está no interior É tão demais, a noite acaba o sol atende o povo Querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que eu pisei no meio do sol quente Ela vai precisando a fim de te esquecer O problema é grave, mas quando a vida bater Ela vai usar tudo assim o copo De copo na mão vai trocar o terror Tá preparado Chegou com as amigas, sabe o doido ou para Tá te esquecendo, minha base tá pra cá A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bubom balança? Quem vai lembrar de amor quando o bubom balança? A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bubom balança? Quem vai lembrar de amor quando o bubom balança? Isso aqui é bom! Ela vai precisando a fim de te esquecer O problema é grave, mas quando a vida bater Ela vai usar tudo a seu favor De copo na mão vai trocar o terror Tá preparado Chegou com as amigas, sabe o doido ou para Tá te esquecendo, minha base tá pra cá A saudade bate, mas o paredão espanca Quem vai lembrar de amor quando o bubom balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Não só dá de parte, mas de paredão espanta Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? O que que ela me chama, pago uma dança em pera? O baile em brazar, com os criadas gênicas Eu tá no chão do lima, dizendo tu via Cheguei pra em brazar e o final é lá em casa Cheguei pra em brazar Se acionar a troca, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se faltar em balança, se faltar em balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do laço, fós-não-cançar Na onda da pala sem mudar Na onda do ponto, na onda do ponto Desdestostou, desdestostou Na onda do laço, fós-não-cançar Na onda da pala sem mudar Na onda do ponto, na onda do ponto Desdestostou, desdestou Eu vi que ela me chamou para uma dança diferente No par de embrazado, com as criadas gêneas Eu já no chão do Lima, fizemos tudo e área E em barro embrazado, no final, olha lá em casa Cheguei pra embrazado Se acionar a droga, vai rolar recém Tudo no sujeito, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lado, posso não cansar Na onda da paz, sem parar Na onda do povo, na onda do povo Descostoso, descostoso Na onda do lado, posso não cansar Na onda da paz, sem parar Na onda do povo, na onda do povo Descostoso, descostoso Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar Meu balão subiu, não vai deixar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho E a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no meu olhar Como eu sei, vou terminar Então, desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Eu sou do tipo que não dá pra decifrar Meu balão subiu, não vai deixar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho E a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no meu olhar Se eu comecei, vou terminar Deita Desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, pega na tua cara Que a menina é brava e você vai Vem na louca, sapadinha me olhando Ela tá mostrando sua maguinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela empinando pro pai, na frente do paredão Ela empinando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o teu rebolar, te deixo louco Tu vai me desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na unha do povo Sento rebolando de olhar e hoje canto Tu vai me batando, sentar e eu dançando Sento rebolando de olhar e hoje canto Tu vai me batando, sentar e eu dançando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ô mãe, me dizem, me bota Você é forra de mim Agora vira lá, perna Oi, minha luta, sua padinha me olhando Ela tá mostrando, só lá que eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela empinando pro pai, a frente do paredão Ela empinando pro pai, a frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco, tu vai me desejar Mas tu só pode olhar, que hoje eu vou sentar Na hora do povo, sento o rebolando de olhar E esse cantor, tu vai me batar, sentar E eu dançando, sento o rebolando de olhar E esse cantor, tu vai me batar, sentar E eu dançando, sento o rebolando de olhar E esse cantor, tu vai me batar, sentar E eu dançando, sento o rebolando de olhar E esse cantor, tu vai me batar, sentar E eu dançando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oh, minha luta, me bota Essa é a papaca no paredão, estou aqui Faz! Parceiro Fábio! Parceiro Isaac Baque!